Boa tarde, bem-vindo a mais um Encontro com Gigantes, o evento de hoje com o Sr. Rodolfo Sirineu, que é especialista na produção de feno. Agradeço também quem está assistindo a gente posteriormente no YouTube, assim como quem está assistindo a gente ao vivo. Gostaria de lembrar, como em todos os eventos, que nós estamos apoiando uma ONG que está ajudando as crianças que estão sendo mais impactadas por essa crise. Então, as crianças anteriormente, elas tinham merenda escolar nas escolas, que infelizmente estão fechadas e começaram a enfrentar o problema da fome, já que criança não pega Covid, mas criança tem que comer, o pessoal esqueceu disso. Então, a gente tem contribuído e quem puder ajudar é só apontar o telefone para esse QR Code que está aí do meu lado, vai para o site da ONG e pode fazer contribuição. Qualquer recurso já ajuda. Então, é com grande alegria que eu vou passar a palavra para o Sr. Rodolfo Sirineu, que é engenheiro agrônomo pela Exalc, é consultor, tem 34 anos de experiência com pastagem, trabalhando na parte de consultoria para formação, recuperação e intensificação de pastagens diárias e produção de feno, atendendo clientes em diversas regiões do Brasil. Sr. Rodolfo Sirineu, por favor, a palavra está com o senhor. João, muito obrigado por participar, bem-vindo ao nosso evento. Cristiano, obrigado a você. Obrigado pela vez aí, pelo convite de poder estar compartilhando um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem sempre, do nosso conhecimento. Nós estamos trabalhando há 34 anos em construir de pastagem, né? E aí você pode fazer uma ideia e calcular mais ou menos a idade, né? Mas o nosso primeiro Aras em si foi feito na região de Bauru, que nós tomamos conta, isso foi em 1990, tá? Então, eu estou trabalhando há 34 anos com pastagem, tá? Mas na parte de pastagem de aras, das gramas bermudas, tá? Esse ano está fazendo 30 anos. Então, a gente tem uma certa experiência aí na parte de gramas bermudas, né? O pastoral, artístico, gigante, para a CURT, né? E outras aí, tá? E a gente tem trabalhado muito também na produção de feno, tanto na implantação, quanto na intensificação. E o tema de hoje, a adubação e produção de feno, ele é interessante porque eu já fui chamado diversas vezes para socorrer produtores de feno, né? Com aí, com a produtividade muito crítica, né? O pessoal começa a trabalhar com feno, começa a ter bons resultados, se entusiasma, vai trabalhando, até que às vezes chega uma hora que a produção para, né? A produção para, caia para níveis muito, muito baixos, né? E o pessoal se chama, meio sem saber o que fazer, né? Então, a gente vai estar podendo agora compartilhar quais são os principais problemas. E eu vou falar para você que 90% do problema, 80% do problema é adubação. Por quê? Porque a adubação de feno é totalmente diferente de adubação de pás, onde os cavalos estão em cima. Se o manejo das gramas bermudas já é algo totalmente diferente do que o manejo faz, né? O manejo de passejo, por exemplo, onde estão os cavalos lá, uma grande parte do pasto, o cavalo pisa, né? Então, chega a ficar aí, 50%, metade da passagem, o cavalo chega a pisar. E aquilo que o cavalo pisou e não consumiu, ele se decompõe e volta uma parte, aí recicla aí uma parte para o solo dos nutrientes. Uma outra parte do cavalo, ou o cavalo da vaca, né? Dos animais, o que eles dessecam na área, volta os nutrientes, volta os nutrientes, tá? A urina volta os nutrientes. Então, numa área de pastagem de animais, muitos dos nutrientes retornam à área. No caso de feno, de produção de feno, eu levo tudo embora. Numa produção de feno, faço o corte e todo o material é removido do local e junto com esse feno que ele sai do local, eu estou levando nitrogênio, eu estou levando fósforo, eu estou levando potássio, eu estou levando brinco, eu estou levando cobre, eu estou levando embora muitas coisas. E aí que está a dificuldade, onde muitos produtores, não se atentando a isso, acabam tendo alguns problemas, tá? E já que a gente vai falar de produção de feno, tá? Eu gostaria de, aí, que vocês achassem, o que vocês acham dessa área? Uma área de produção de feno que uma pessoa me chamou para a gente trabalhar com a intensificação, tá? Eu sei que alguns podem falar, poxa, Rodolfo, que área é bonita. Alguns podem falar, não, Rodolfo, a área não está tão bonita, tá? Eu, na realidade, em relação a essa área, eu prefiro isso aqui, tá? Eu acho que isso aqui é um pasto bonito. O outro é um pasto, é uma área de produção de feno que tem muito a desejar, tá? Ou, se não, outro cliente de produção de feno, essa outra área aqui, né? Olha como está essa outra área, tá? Eu já prefiro uma área, sim, para a produção de feno, né? Ou, um outro cliente me chamou para uma área desse jeito, tá? Eu imagino que uma área desse jeito seja melhor para o produtor de feno, tá? O que que levou a chegar numa situação dessa, tá? Ou, em vez disso, o que que levou a chegar a uma situação dessa, tá? Ou ainda, o que que está faltando nessa área de feno, tá? E é interessante que, geralmente, tá? O produtor de feno, ele começa na área, ele começa também com altas produtividades e, ao longo do tempo, vai decaindo a produtividade, tá? E não consegue manter uma área de feno numa qualidade dessa passagem. E a grande parte dessa questão envolve a adubação de feno, como que se faz a adubação de feno. Para eu falar sobre a adubação de feno, é importante a gente entender qual que é o potencial de produtividade de feno aqui na região sul e sudeste, tá? Porque se for pensar na região norte, na região nordeste, os números são outros e a gente vai comentar, tá? Por quê? Eu, como produtor, eu preciso ter uma meta, tá? E qual que é a meta que eu tenho que ter como produtor de feno? Aqui para a região sul e sudeste. E depois a gente pensa para a região norte e nordeste, tá? Aqui na nossa região sul e sudeste, a literatura fala em torno de 15 a 25 toneladas de matéria seca por hectare por ano, nos diversos cortes. A literatura fala de 15 a 25. Nós estamos falando das gramas bemudas, Tifton, Coscroft, Giggs, Flora Kirk, tá? Então, a literatura, ela fala de 15 a 25. Para o nosso exemplo aqui, para o nosso cálculo do que a gente vai falar de adubação, nós vamos estar considerando cinco cortes por ano e um corte com um médio de 400 fardos de 10 a 12 quilos, tá? Por hectare cada corte. Se eu pensar cinco cortes com 400 fardos por hectare, eu vou ter no ano 2 mil fardos, tá? Ou seja, a meta de produção para a região sul e sudeste são 2 mil fardos por hectare por ano, tá? Fardos de 10 a 12 quilos, uma média de 11 quilos. Aí falar, Rodolfo, mas eu não consigo fazer cinco cortes, eu só consigo fazer quatro, só consigo fazer três. Nós vamos estar falando de adubação e, na realidade, eu vou estar falando a respeito de necessidade por corte, tá? Então, se você tira quatro cortes, os números vão ser equivalentes. Se você tira três cortes, os números vão ser equivalentes, mas possivelmente você esteja melhorando. Se você está numa região, por exemplo, lá na Bahia, no Nordeste, com irrigação, consegue tirar de oito, nove cortes por ano. Mas os números em si, mas de cada corte são equivalentes, tá? Então, na nossa conta, nós vamos fazer cinco cortes por ano, 400 fardos de 10 a 12 quilos, tá? 2 mil fardos por ano. 2 mil fardos por hectare por ano, a 11 quilos em média a cada fardo, eu vou ter 22 mil quilos de feno por hectare a cada ano. 22 toneladas de feno por hectare a cada ano. Essa é a meta de quem? A produção do feno no sul-sudeste, tem que perseguir, tá? 2 mil fardos por hectare, que equivale a 22 toneladas de feno por hectare. Se eu tirar os 12% de umidade média de feno, eu vou ter aí 19.360 quilos de matéria seca por ano. Ok, bateu. Tá lá entre 15 a 25 toneladas por hectare por ano, que fala literatura. É a meta, é a meta que o produtor de feno tem que colocar. Eu preciso tirar 20 mil fardos, ou 2 mil fardos por hectare por ano, tá? Eu acho interessante, importante colocar a meta, porque tem um dado que fala que quem não sabe aonde quer ir, não chega a lugar nenhum, tá? Se você não coloca uma meta na sua produtividade, na sua produtividade feno, você não sabe se você está indo bem ou se você está a desejar e você precisa melhorar, tá? Então, na meta, como meta? 2 mil fardos por hectare por ano. Essa meta pode ser dobrada na região norte do país, na região nordeste, tá? Quais são as adubações mais utilizadas em feno? Como a gente anda bastante por aí, a gente trabalha com isso há um tempo, eu vou falar que as mais utilizadas, as adubações mais utilizadas, é 400 quilos por hectare do 20-0-0-20, tá? 400 quilos por hectare do 20-0-0-20, significa que eu estou colocando 80 quilos de nitrogênio, estou colocando 0 quilo de fósforo, e estou colocando 80 quilos de potássio na forma de K2O por hectare a cada corte, tá? Tem muitos produtores de feno que trabalham só com ureia, né? E aí tem uma variação muito grande, tem produtor que trabalha com 100 quilos de ureia após cada corte, tem produtor que trabalha com 150 quilos de ureia a cada corte, tá? Eu não estou fazendo nenhuma recomendação, eu estou aqui contando o que a gente encontra aí no mercado. E para quem trabalha só com ureia, está colocando, quem trabalha com 100 quilos por hectare de ureia no pós-corte, está jogando 45 quilos de nitrogênio, aí quem está jogando 150 quilos de ureia por hectare, está colocando 67 quilos por hectare de nitrogênio. A ureia não tem nada de potássio, então não está colocando potássio, tá? E muitos, apenas aqui em São Paulo, trabalham com a GIFER, que é um subproduto da indústria do aginomoto. É muito comum, né? O famoso 5 quilos por alqueire, que daria em torno de 2 mil quilos por hectare da GIFER. Considerando que a GIFER M40 tem 4% de nitrogênio e 1% de potássio, se eu colocar 2 mil quilos por hectare, que é o padrão 5 mil quilos por alqueire, eu vou estar aplicando 80 quilos de nitrogênio e 20 quilos de potássio. Isso é o que o pessoal geralmente faz. Eu não sei como que você trabalha. Só que a gente vai estar pensando, qual é a real necessidade de nutrientes em uma produção? Dentro do que a grande parte, ou muito fácil aqui, será que o pessoal está colocando o que precisa, está colocando a menos ou está colocando a mais? A gente vai trabalhar em cima disso aí. A gente vai agora ver o que realmente a planta precisa para ver se a adubação está sendo suficiente, ou se está sendo acima da demanda, ou se está sendo abaixo da demanda. Então, qual é a necessidade desse nutriente? Segundo a literatura, o professor Márcio E. Cortes, lá do Exalto, para cada 22 toneladas de feno, se exporta 330 quilos de nitrogênio, ele vai embora. Esse 330 quilos de nitrogênio vai embora junto com o feno. Você não está vendo, mas toda vez que você correga um caminhão e o caminhão sai da sua propriedade, está indo embora o nitrogênio. Então, para cada 22 toneladas de feno, sai 330 quilos de nitrogênio, é exportado da área 33 quilos de fósforo, na forma de P2A5, e sai embora, vai embora, 550 quilos de potássio, na forma de K2O. Esse número aqui, 22 toneladas de feno, se eu transformar esses números aqui, 22 toneladas de feno, para 400 fardos de 11 quilos, que vai ser o nosso padrão de conversa, significa que para cada 400 fardos, que seria o equivalente a mais ou menos uma produtividade de um corte por hectare, de um corte, dentro daquilo que a gente falou. A cada 400 fardos que você tira da sua área, você está removendo 66 quilos de nitrogênio, 15 quilos de fósforo, e você está removendo aí 110 quilos de potássio. Olha que interessante. Então, toda vez que você faz um corte, tira isso da sua área, você está levando embora o cliente. Agora, geralmente, o que se aplica? Considerando aqueles três adubos mais comuns, o 20-0020, considerando só a ureia e considerando a GIFER. Nessas adubações padrões, o pessoal está colocando de 45 a 80 quilos de nitrogênio. O pessoal coloca, o produtor coloca, em média, 20 quilos de P2O5 e de 20 a 80 quilos de potássio. Se eu seguir essas adubações que são adubações que, geralmente, o pessoal se faz. O pessoal faz. Se for com essa adubação, o pessoal está colocando isso. Ótimo. 76 quilos de nitrogênio, alguns estão colocando 45, mas os produtores estão colocando 80 quilos de nitrogênio. Muito bom. Muitos produtores estão aí, se usar o 20-05-20, por exemplo, estão colocando 20 quilos de P2O5. Bom. Tá? Agora, naquelas opções, o pessoal está colocando de 20 a 80 quilos de cloreto de potássio. Mas, qual que é a demanda? 110 quilos. Ou seja, onde está o furo aí? Aqui a gente já começa a ver um furo. Ora, em 400 fardos por hectare, eu estou levando embora 110 quilos de potássio por hectare. e grande parte dos produtores repõem de 20 a 80. Muito poucos produtores, poucos produtores repõem 110 quilos de potássio. Tá? Aí a gente já vê aonde que começa o furo da produtividade, quando a pessoa começa bem, começa com uma produtividade alta, começa com aquele pasto verde, ele vai produzindo, vai colocando a ureia, vai colocando o agifé, vai colocando o 20, 0020, e quando vê, a área dele está desse jeito. Tá? Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Não está repondo, o produtor não está conseguindo, não está repondo tudo que a planta precisa. Mas você vai falar, Rodolfo, mas é só o potássio que na conta aqui, é o potássio que está fazendo falta. Eu gosto de comparar os nutrientes que a planta precisa como um carro. Vamos pensar em uma Range Rover, tá? Uma Range Rover zero. Se tiver faltando uma roda, essa Range Rover não vai andar. Ou quando o mundo, se você traçar ela, ela vai se arrastar de uma maneira totalmente ineficiente para a qual ela foi projetada. Pode ser um carro top, mas com três rodas só, ela não vai ter o desempenho para a qual foi projetado com quatro rodas. Eu posso colocar todos os outros nutrientes até em excesso, mas se faltar um deles, a produção para. E aí, o que era para ser uma área de alta produtividade, acontece que nessa foto aí. E olha que interessante, tá? Qual deve ser o valor mínimo? Qual deve ser o valor mínimo de potássio no solo? Porque ali eu mostrei que o solo ele vai se voltando. Por quê? Porque ele não coloca, não faz a reposição adequada. Olha que interessante aqui, a literatura energética por esse gráfico aqui, essa produção relativa significa o potencial de produção da planta. Vamos imaginar para eu atingir o potencial de produção que eu estou buscando dois mil fardos por hectare ano. Eu estou buscando isso, dois mil fardos por hectare ano. Para eu não ter nenhuma quebra de produção em relação ao potássio, veja só aí. E eu fiz essa tabelinha do lado onde mostra que, por exemplo, se tiver meio milimol na amostra de solo, você vai atingir no máximo 69% da tua produtividade. Você pode colocar nitrogênio à vontade, você pode colocar fota à vontade, você pode acertar tudo que é micronutriente, você pode estar com pH excelente, mas com meio milimol você atinge no máximo 69% do potencial de crescimento. E aí eu fiz seguindo essa fórmula aí, se você tiver um milimol você atinge 85, com milimol e meio atinge 91%, com dois você atinge 93, com dois e meio 95, com cinco você atinge 98. Eu coloquei aqui milimol que é o padrão do Instituto Agronômico de Campina, ok? Que é basicamente de São Paulo. Outros estados eles seguem o padrão o padrão embrato que é centimol, que é 10 vezes menor, né? Então, se você aí não é de São Paulo, talvez a sua análise de solo ela venha em centimol. Aí você vai usar a segunda coluna, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, para atingir esse potencial de produtividade. Tá? E na outra coluna eu coloquei os acréscimos a cada meio, quando você leva meio de potássio, o quanto que aumenta em termos de porcentagem, né? Você pode ver até pelo gráfico é decrescente, né? Conforme você vai saturando o seu solo em potássio, ele vai reduzindo as respostas. Em cima disso aqui, qual que deve ser o valor mínimo entre milimol e potencial? Eu falo que nunca menos que 1,4 milimol, que equivale a 0,14 centimol, e o ideal acima de 3. Se eu quiser abaixo de 1,4, eu vou estar em uma situação muito crítica de produtividade. se eu quiser altas produtividades acima de 3. Produtividades adequadas, eu consigo acima de 2. Pô, Rodolfo, mas não seria muito melhor eu colocar 5, então, trabalhar com 5, que eu consigo atingir 98% do potencial? Ótimo. Só que aí de 97% para 98%, eu vou aumentar 1% e o custo para elevar o potássio de 3 para 5 é extremamente alto, o custo financeiro com adubação. Então, se você trabalhar com 3 milimol ou 0,30 centimol, você está no nível adequado em termos de produtividade de feno. O potássio não vai estar limitando a sua produtividade. E aí, você colocando os outros no cliente, ok, sua Range Rover está com 4 rodas, 4 pneus novinhos e você pode aproveitar o potencial máximo dela. Mas o que acontece na prática, pelo menos o que eu tenho observado na prática? Eu vou mostrar aqui para você algumas situações reais no qual eu estive participando. Olha aqui, isso aqui é uma análise solo de um cliente, de um cliente aqui, onde ele me chamou que dá algum problema de produtividade de tênus. Olha aqui uma análise, 0,7 milimol, outra 1,3, 0,9, 0,4, 0,7, 0,8 milimol de potássio. E ele estava fazendo a adubação nitrogenada correta, adequada, ele estava colocando aí 70, 80 quilos de nitrogênio coletária, aquela corte, mas o capítulo estava se desenvolvendo. Por quê? A planta estava com fome de potássio. Olha a outra área aqui também de um outro cliente de produção de pena. 0,4. Lembra que no gráfico eu mostrei agora há pouco, o mínimo, o mínimo era 1,4 milimol. O mínimo, para atingir 70%, para atingir outro valor, mas era 1,4 e que eu falei que o ideal seria acima de 3, esse outro produtor de pena. Na área 1, 0,4 milimol, na área 2, 0,5, área 3, 0,5. Na outra área, 2,5, porque era uma área nova, 1,7 e depois 0,7. Olha esse outro produtor aqui que me chamou. Esse produtor aqui, ele trabalhava com a gifé e só com a gifé. Só que ele estava dobrando a quantidade de gifé. Ele estava colocando na faixa de 10 toneladas por hectare de gifé para ver se ele conseguia ter uma possibilidade adequada do capim, que equivale a 4 toneladas por hectare. Ele estava dobrando a quantidade de gifé e não estava tendo resultado. Aí ele nos chamou para ver o que estava acontecendo. Fizemos análise do solo e olha o potássico como é que estava. 0,3. Noutra área é 0,2. Olha as outras áreas é 0,1. Gente, eu estou falando de milimol, não é centimol não, tá? Lembrando que o centimol é 10 vezes menor que o milimol, aqui nós estamos falando de milimol. Onde está 0,3, tinha que ser 3,0. Áreas com 0,1 milimol de potássio. Olha as outras áreas dele aqui. 0,5, 0,7, 0,6, 0,5, 0,9, 1,0. Ou seja, e é um grande produtor de feno. É um grande produtor de feno. O que aconteceu? Pifou a produtividade dele. A produção caiu. E ele tentando resolver essa questão, dobrou o agifé. Lembrando que eu mostrei ali que o agifé, embora ele tenha 4% de nitrogênio, ele só tem 1% de potássio. Ou seja, se eu coloco só agifé, cada vez mais eu estou empobrecendo o meu solo em termos de potássio. Cada vez que eu aplico o agifé, eu estou repondo o nitrogênio, mas eu não estou repondo. Eu estou repondo zero de fósforo, praticamente não tem fósforo agifé, e tem 1% de potássio. Se eu colocar 2 mil quilos por hectare, que é uma dose que o pessoal na média coloca, eu vou estar colocando então 20 quilos de potássio. Se eu faço uma aplicação de agifé de 2 toneladas a cada corte, eu estou colocando 20 quilos de potássio. E nós vimos que a gente está colocando 110 quilos de potássio. E é interessante para quem trabalha com agifé, eu tenho vários clientes e eu não sou contra agifé, eu acho uma dúvida espetacular. O agifé, se você pega a análise dele, ele tem, inclusive, aminoácidos ali. É um composto orgânico ali espetacular. O que acontece? O produtor, ele experimenta o agifé e ele vê um crescimento excepcional do capim, um verde escuro até azulado e o produtor fala achei a receita mágica do feno. É simplesmente adubar um agifé. Ok? Acontece que esse resultado fantástico do agifé, esse resultado fabuloso do agifé, ele acontece enquanto existe potássio no solo. Só que vai trabalhando com a gifé, como não tem reposição de potássio, esgota o potássio, aí eu vou ter situações como essa. A Rodolfo, aqui ela está meio fechada. Está vendo essa folhinha seca aqui? Onde tem área com uma situação crítica de potássio, começa a reparar a pontinha da folha está seca. Está vendo essa pontinha seca? Não é de capim passado, não. Essa folhinha seca, essas pontinhas é desficiência de potássio em área de produção de feno. É muito comum a gente em propriedade. E assim, se você bater o olho numa brota, você vê a pontinha seca de potássio, eu vou falar para você, 95% já está indicando desficiência de potássio no solo e na planta. Ela seca a pontinha da folha. Aí ela fica uma folha espetadinha para cima, uma folha dura, meio dura, não fica aquela folha sedosa, aquela folha que balança com o vento, falta de potássio. falta de potássio. Uma propriedade que eu fui também, que eu fui chamado porque eles estavam tendo um problema muito sério com ferrugem. Mas assim, o problema é sério. Você andava cinco passos na área, a tua calça ficava marrom por causa dos fungos estarem escurulando, essas manchinhas daqui e ele solta aquele pó que são os esporos, né? E o produtor, ele estava aplicando fungicida. Tamanho era a complicação que ele estava tendo com ferrugem. E aí ele me chamou, Rodolfo, o que que eu faço aqui, Rodolfo? Ah, o cara da cooperativa falou pra eu aplicar o priore, né? O fungicida. Sabe o que causa, o que favorece o desenvolvimento de ferrugem? Falta de potássio. Se você for procurar na literatura, na literatura brasileira, não achei nada, na literatura brasileira sobre ferrugem, mas na literatura americana fala. O que favorece o desenvolvimento de ferrugem é deficiência de potássio. E não se recomenda fazer controle com fungicida. Sabe qual a recomendação para uma área extremamente infestada desse jeito? É você cortar a área, que ela já não vai estar produzindo nada mesmo, para você retirar esse material e você fazer a parte de reposição de nutrientes no solo. Essa é a recomendação oficial. Inclusive, nos Estados Unidos, que se discute muito mais de produção de feno, não se fala aplicar fungicida. Por quê? Além de ser uma operação cara, você não tem fungicida registrado para aplicação de água de feno aqui no Brasil. E a eficiência é baixa. Como se resolve? Aí, você resolve corrigindo potássio no solo. Esse cliente aqui, ele começou a repor potássio e já não está tendo mais problema de ferrugem. Inclusive, foi o único lugar em 30 anos que eu trabalho com feno de uma infestação nesse padrão de ferrugem. Numa taxa tão violenta de ferrugem desse jeito. E nós fizemos a nave. A hora que eu cheguei lá, eu já vi a pontinha toda branca, aquele capim ralo, um capim ralo, depois do corte fica uma tolceira longe da outra. Quando você vê um passo, uma área de feno, é muito fácil. Se ela está com deficiência de nutriente, você enxerga o solo. Uma grama bermuda bem nutrida, você não consegue ver o solo. Ela cresce de uma maneira tão densa que você não consegue ver o solo. Então, se você vai em uma área de feno e você consegue enxergar o solo, já está com deficiência de nutriente. Se é uma área de feno, provavelmente potássio, e aí você vê a pontinha da folha seca. Mas nós estamos falando aqui de deficiência de nutriente, então a gente vai falar em correção. Eu preciso corrigir isso aí. Eu quero atingir aquela meta que eu coloquei de, por exemplo, 2 mil partos por estalianos. Se é uma área irrigada, muito mais. Se é corrigir, isso com virando cinco cortes. Se estamos lá no norte, no nordeste, lá em Jaíba, ou nordeste mesmo, nós temos que pensar em oito, nove cortes por ano, em baixa de irrigação, na área seca. Se eu detectei um problema de nutrientes no solo, como eu vou resolver isso aí? Eu quero falar que existem dois tipos de adubação, adubação de correção e adubação de manutenção. Nós estamos falando assim, basicamente, em área de produção de feno, mas isso, ele acontece, essa adubação de correção e manutenção para área de passagem, área de passagem de área, para pecuária, para milho, para soja. o que é adubação de correção? A adubação de correção é o seguinte, tem essa linha branca que é onde eu entendo que é o nível mínimo da fertilidade do solo para que eu atinja o potencial de produção da planta. Ou seja, eu quero que meu solo esteja nesse nível aí, nessa linha branca. se os nutrientes estiverem aí nessa linha branca, significa que eu vou conseguir atingir 100% do potencial da produção da planta. Só que eu faço análise do solo e vejo que o nível da fertilidade do solo está muito baixo. O nível está muito baixo. Então, eu preciso fazer uma adubação de correção para quê? Para pegar essa linha vermelha e eu preciso elevar o nível da fertilidade para o mínimo que eu preciso que, no caso, coloquei como essa linha branca. Essa é a adubação de correção. Isso é feito como, Rodolfo? Primeira coisa, análise do solo. Não dá para se pensar em uma adubação de correção sem análise do solo. Tudo passa a ser chute, tudo passa a ser assim, sem nexo. Tanto eu posso colocar muito a menos e perder produtividade para você colocar mais e perder dinheiro fazendo a adubação que eu não preciso. Adubação de correção, análise do solo. E aí eu vou corrigir acidez, se tiver um problema, um pH. Se eu tiver um pH baixo, eu vou ter que corrigir para sair do meu nível de fertilidade do vermelho crítico para chegar no branco, que é o ideal. Eu vou trabalhar com adubação de póforo para chegar no ideal, adubação de potássio, micronutrientes. para eu sair do nível crítico e chegar no nível adequado é através da adubação de correção. Essa adubação de correção, mais ou menos, estou colocando padrão médio, quando a gente vai em uma propriedade, a gente faz todo o estudo para determinar exatamente quais são os valores. Mas no meu póforo em resina, porque tem laboratórios que calculam o póforo pelo médio de extração resina, tem laboratórios que determinam o póforo através do método de fósforo remanescente, tem o póforo determinado pelo método melec, no estado de São Paulo geralmente é resina, que é o padrão Instituto Agronômico de Campinas, e embaixo é padrão fósforo melec. Se eu for falar em fósforo revina, para alta produtividade eu preciso ter acima de 20. O potássio a gente falou de 3 a 3,5, pelo menos acima de 2 que eu gosto de trabalhar, se eu estiver abaixo de 1,4, então a situação está muito ruim. E eu coloquei aqui embaixo do potássio 0,30 e 0,35 que é semol. Semol é a unidade padrão da Embrapa. Milimol é a unidade padrão do Instituto Agronômico de Campinas que é o responsável que normativa os laboratórios solos do Estado de São Paulo. Vamos voltar aqui só para você ter uma ideia. Nós falamos aqui de fósforo 20. Se eu voltar àquela análise de solos que são situações reais, olha a primeira linha aqui, 8,5,11,6,6,6, aqui, nessa outra aqui, olha o fósforo aqui, 10,3,3,9,7,5,7, nessa outra propriedade, 11,10,19,24, 19,28, mas pode ver que em muitos locais, inclusive, o fósforo está muito baixo. E se o fósforo está baixo, eu preciso fazer a correção, a adubação de correção, porque eu preciso sair desse nível crítico que encontra meu solo, fazendo a adubação de correção para que a fertilidade chegue no mínimo, no nível mínimo que eu atinja o potencial de produção. Eu falei, o pH, em torno de 5,5 a 6, pH, florento de cálcio, porque tem o pH em água também, o potássio acima de 3, pelo menos acima de 2, fósforo, fósforo acima de 20. Isso é a adubação de correção em área, no caso, nós estamos falando de área de feno. Eu sempre falo que, em termos de forrageira, que pode ser tanto utilizado para feio direto, ou pode ser utilizado também para a produção de feno, eu falo que nós temos, para ter alta produtividade, nós temos que fazer o alicerce. O que é o alicerce do pasto? O alicerce do pasto, aquilo que vai dar sustentação na minha pastagem, é exatamente acertar esse nível de fertilidade básica que é corrigir o pH, é fazer alicerce do pasto. pH em cloreto de cálcio é de 5,5 a 6 para alta produtividade. O alicerce, ele é feito do fósforo, adubação, a correção de fósforo. Fósforo, para alta produtividade, mínimo 20, de 20 a 30 microgramas por decímetro cúbico, ou de 20 a 30 milimol, milimol não, bom, de 20 a 30, miligramas por decímetro cúbico, ou de 20 a 30 ppm de solo, solo resina, tá? E o potássio. Isso é o alicerce do pasto, é o alicerce da forrageira, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, tudo que eu fizer em cima cai, não vai dar efeito, tá? A partir do momento que eu fiz o alicerce, o que eu coloco de nitrogênio, seja ureia, seja no 20 0020, seja através do agifé, eu vou ter uma resposta extremamente alta. Por quê? Porque o alicerce eu fiz. E se eu fiz um bom alicerce, eu posso levantar a parede de um andar, dois andares, três andares, porque eu tenho um alicerce sólido. O que eu coloco de nitrogênio, a forrageira vai responder e vai responder de uma maneira muito intensa. Agora, a adubação de manutenção. O que é adubação de manutenção? Eu tenho o nível crítico da feitão de solo que eu levei para o nível que eu queria para ter alta resposta que é o nível branco. Só que a cada vez que eu faço o feno que eu enfargo, coloco a cabeça e levo embora o feno, o que acontece? O nível de fertilidade do solo vai cair, porque eu levei embora junto com o feno fóssil, eu levei embora com o feno nitrogênio, eu levei embora com o feno que eu levei potássio. Então, a fertilidade ela cai um pouco nessa fertilidade reduz um pouco que eu estou colocando com essa linha laranja. E o que que é adubação de manutenção? É eu colocar a adubação para ele voltar no nível ótimo. Mas, Rodolfo, quando que eu faço isso aí? Ora, a cada corte quando a fertilidade cai um pouco por causa que eu levei o feno embora, eu faço uma adubação e retorno para o nível de alto potencial. Essa é a adubação de correção. Mas, ele fala, Rodolfo, mas eu preciso fazer adubação a cada corte? Eu gosto de te falar que cada corte de feno é uma safra. Ora, cada vez que o produtor vai plantar uma safra de soja, ele aduba esperando colher a soja. Aí, ele colhe a soja, ele vai plantar o milho, o que ele faz? Ele aduba. Por quê? Se eu for pensar em produção de cana, o produtor colheu a cana, o que ele faz? Ele aduba para o próximo corte. Como o produtor de feno, nós temos que pensar em safra. ou seja, a cada corte é uma safra seguinte. Ou seja, eu quero trabalhar com alta produtividade. Eu não quero que o meu potencial caia. E, principalmente, se eu tenho o alicerce bem feito, eu preciso colocar nitrogênio para que o capim tenha um crescimento rápido. Eu consigo os cinco cortes aqui na região sudeste para que eu consiga os oito, nove cortes na região norte e nordeste do país com irrigação. Ou seja, a cada corte eu preciso fazer uma nova adubação. Eu preciso repor o que for embora para ter expectativa de alta produção no próximo corte que deve ocorrer em média em 30 dias, 35 dias. Se eu quero ter o próximo capim cortado entre 30 e 35 dias, eu preciso fazer uma adubação para que eu tenha esse rápido crescimento. Para que na soma dos cortes eu tenha aquela propriedade de 2 mil fardos por hectare aqui na região sul-sudeste. Ou seja, essa adubação de correção é recomendada a cada corte. Vou pensar na adubação de manutenção para 400 fardos por hectare. Vamos pensar, 400 fardos por hectare. Nitrogênio, nós mostramos lá, segundo o estudo do professor Márcio Córcio, 400 fardos. Se eu tirei 400 fardos por hectare, eu preciso de 66 quilos de nitrogênio. Isso, gente, eu estou tomando como padrão 400 quilos. Se você falava, Rodolfo, mas eu tirei 600 quilos, desculpe, eu tirei 600 fardos por hectare. Então, em vez de 66, você importou 99 quilos de nitrogênio. O meu padrão é 400 fardos. E por que o meu padrão é 400 fardos? Porque o ideal, um valor adequado para cada corte são 400 fardos. Se eu tiro menos de 400 fardos, possivelmente, eu não estou manejando de acordo. Possivelmente, a minha área está com desficiência de nutrientes. Se eu tiro menos de 400 fardos por hectare. Mas, se eu tiro muito mais de 400 fardos por hectare, significa que eu também não estou manejando bem. Porque, se eu tiro, por exemplo, 600 fardos por hectare, significa que esse capim está passado. E um capim passado, eu vou ter prejuízo de algumas maneiras. Um, se eu que a pinta passado, vou ter um feno, o famoso feno taludo, que é o último da fila na preferência do mercado. E eu sempre falo para os meus clientes que qualidade de feno nem sempre significa preço maior. Mas, sempre significa ser o primeiro da fila a ser vendido, a ser procurado pelo mercado. Então, quando você faz um feno de qualidade, nem sempre você vai vender mais caro. Mas, com certeza, todos vão querer o teu feno. Vai ser o primeiro da fila. Se você faz 600, 700 fardos por hectare, provavelmente você cortou ele passado. Você cortou ele passado e aí ele pode ser mais taludo. Além de ele ser mais taludo, um feno cortado na faixa dos 30, 35 dias, 28 dias, até no norte, região quente, até com 25 dias. Esse feno com uma média de 30 dias de corte, ele vai ter de 12 a 14% de proteína. Um feno passado, ele vai ter na média de 8% de proteína. É o feno, vamos lá, de 600, 700, fardos por hectare. 8% de proteína. Você jogou fora de 4 a 5%, porque se você tem de 12 a 14% de proteína não sendo cortado na idade certa, se você corta ele passado, aí você vai ter ele com 8% de proteína. Você jogou fora de proteína. E outra coisa também, se você demora mais para cortar essa área, você vai ter menos corte no ano. mas eu tiro uma quantidade maior por corte. Rende mais o serviço. Só que se você somar esse feno passado, a produção ao longo do ano, ele vai dar uma produção menor do que se você fizer mais cortes ao longo do ano. Então, se você faz mais cortes ao longo do ano, você pode ter uma quantidade menor por corte, mas no final você vai ter uma quantidade maior no ano. você vai ter um feno de um aspecto visual muito bom que todo mundo vai querer comprar. E você vai ter um feno de um valor de proteína muito maior. Então, nós estamos falando aqui em média 400 fardos de 10 a 12 quilos por fardo por hectare por corte. Voltando aqui, nós temos 60%. Eu estou levando embora da minha área 66 quilos que se eu considerar uma perda na volatilização da ureia de 10%, e aí existe como você diminuir essa perda, existe manejo adequado, ureia protegida. Se eu contrato 70, 10%, significa que a cada 400 fardos por hectare você precisa repor 73 quilos de nitrogênio. 73 quilos de nitrogênio equivale a 162 quilos de ureia. Ou seja, a cada 400 quilos, desculpe, a cada 400 fardos que você remove da sua área, você precisa repor em média, não, precisa repor 162 quilos de ureia. Uma coisa importante aqui também, falar a respeito da ureia, que é um erro muito comum. Muitas pessoas falam, vai chover, assim que chover eu aplico ureia, para que ela dissolva a ureia eu aproveite melhor. muitos produtores acham que o melhor momento de aplicar a ureia é após a chuva. E aí, sem o produtor saber, ele está favorecendo muito, muito a volatilização da ureia. O melhor momento de se aplicar a ureia é antes da chuva. Ou se é uma área irrigada, é antes da irrigação. porque quando, por exemplo, chove e eu coloco a ureia, a terra está úmida. Essa terra, essa unidade do solo vai dissolver a ureia. A ureia vai estar na superfície do solo e ela evapora, ela volatiliza. O nitrogênio volatiliza. Para você ter uma ideia, para eu ter menor perda de volatilização do nitrogênio pela ureia, eu preciso incorporar essa ureia em torno de 3 centímetros no solo. Como que eu incorporo? Eu coloco a ureia e depois ocorre a chuva e a chuva leva o nitrogênio para baixo do solo. Então, inclusive, eu vou aproveitar e aplicar a ureia depois da chuva. Não, não. Você tem que aplicar a ureia se você tem certeza que vai chover, aplica a ureia antes da chuva para que a chuva dissolva a ureia e que ela arraste o nitrogênio para dentro do solo para que ele não volatilize. Tá? Ou seja, 400, cada 400 fardos, eu preciso colocar 73 quilos de nitrogênio em média considerando 10% de perna que equivale a 162 quilos de ureia. Como fica o fosso? O fosso, a cada 400 fardos que eu retiro da minha área, eu vou estar levando, eu vou estar exportando 6,6 quilos. Eu preciso repor esse fosso, mas é interessante que na média, eu sei que isso pode trazer uma discussão muito grande entre o pessoal que estuda fertilidade, sola, dúvidas do bafanho, mas na média aí você tem 53% de fixação para o fosso. Ou seja, a cada corte você teria que repor 15 quilos de P2 a 5. Se você considerar, por exemplo, um super triplo com 45%, você vai precisar colocar aí 35 quilos de super triplo por hectare. na realidade, essa exportação é pequena. Então, você tem a opção de fazer essa reposição uma vez por ano. Eu aconselharia o pessoal do norte, nordeste, que faz 8 a 9 cortes por ano, fazer a reposição de fósforo duas vezes por ano. Ok? Então, se você for pensar 15 quilos de P2 a 5, que equivale a 35 quilos de super triplo por hectare a cada corte, a cada produtividade de 400 quilos. Você levou embora 400 quilos? Você levou embora 400 quilos, fardos, foi embora, você exportou 6,6 quilos. E o potássio? E o potássio? Como funciona o potássio? Ora, se eu fizer adubação de potássio, vocês viram que a adubação de potássio é o ponto crítico de quem produz feno. Muitos começam bem na produção de feno e terminam mal porque não realizam a adubação potássica de uma maneira correta, de uma maneira calculada, pensada. E o solo vai esgotando, esgotando, esgotando potássio e chega uma hora que não consegue produzir. Não consegue produzir mais feno. E como aquele cliente dobrava a quantidade de agir tentando recuperar a tranquilidade mas não conseguia. Voltando a história da Range Rover com três rodas apenas faltando uma roda. O potássio. A cada 400 fardos que eu levo da área eu estou exportando 110 quilos. Cuidado com potássio em produção de feno. É interessante no próprio artigo do professor Marcelo Cortes quando ele fala a respeito de adubação intensiva em pastagem ele considera uma perda de até 30% de potássio. Na maneira de adubar o potássio a fórmula sugerida pelo professor Marcelo Cortes você calcula a quantidade de potássio e depois se divide por 0,7 que é considerando 30% de lixiviação porque o potássio é um sal. Então conforme vão acontecendo as chuvas a água vai penetrando no solo o potássio processar o inscrito e sobe e ele vai embora. Se eu pensar em 30% de perda de potássio por lixiviação a cada corte eu preciso repor 262 quilos de cloresta de potássio a cada corte. Se eu fizer 5 cortes no ano eu tenho que fazer 5 aplicações de 272 quilos de potássio. ah Rodolfo mas é 30% é muito tá tudo bem Rodolfo a minha área é super larginhosa eu não vou ter essa perda tá ou a minha irrigação eu trabalho com irrigação então eu coloco lâmina de água não tão alta como uma chuva essa noite aqui no deserto choveu 100 mililitros essa noite pra ser exato choveu 102 mililitros essa noite se eu fiz uma duplação de potássio ontem com certeza uma parte do potássio eu já perdi um litro de viatão numa chuva de 102 mililitros numa noite mas 30% pra mim não vai acontecer isso aí eu sou alergiloso tenho muita matéria orgânica tudo bem vamos fazer 15% significa que a cada corte de 400 fardos prestarem eu preciso recorrer 216 quilos de cloreto de potássio ou seja sabe aquela forma do 20-0-0-20 ou 20-0-5-20 é uma maneira de você ir empobrecendo o seu solo de uma maneira muito devagar muito lenta até chegar uma hora que pissa a produtividade então a famosa fórmula 20-0-0-20 ou 20-0-5-20 você não está repondo 110 quilos de potássio a cada corte pensando nos 415 e aí tem o 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 é uma outra fonte de potássio é uma fonte inclusive é um produto nacional uma das maiores minas de potássio do mundo até aí o pessoal do caforte que vai falar sobre isso aí eu não vim aqui para discutir o produto em si mas eu quero falar a vantagem dele porque como ele é uma fonte natural ele não é um sal a lixidiação dele é muito menor ele não tem essa lixidiação que tem o potássio ele não tem essa perda que tem o potássio além do que eu falei que o resto de potássio você tem que aplicar após cada corte se eu trabalhar com o caforte como ele não tem essa lixidiação eu posso aplicar o caforte a cada duas ou três cortes claro se eu vou aplicar o caforte para dois cortes a cada dois cortes eu preciso colocar o dobro de caforte se eu vou aplicar o caforte a cada três cortes eu preciso aplicar três vezes mais ah Rodolfo mas o caforte só tem 10% sim mas ele tem 10% você vai estar colocando um produto que ele tem pouca lixidiação ele vai sendo liberado aos poucos você não tem perda tá ou seja você tem uma garantia melhor que a planta vai utilizar o potássio que você colocou ali outra vantagem do caforte também é que o cloreto de potássio ele tem muito cloro e cloro em excesso é ruim para a planta derruba produtividade de cloro de potássio o caforte ele não tem cloro na sua formulação então isso ele também favorece produtividade aí você fala ah Rodolfo mas o cloreto de potássio é seis vezes mais concentrado eu vou colocar seis vezes menos sim mas eu quero falar aqui preço a preço por estalhe o caforte sai mais barato forço aplicado tá então você tem um produto que não perde por vestibiação você tem um produto de liberação contínua tá você tem um produto que não coloca muito que coloca zero de cloro na sua área tá você não vai ter problema de excesso de cloro tá aí eu entro em contato com o pessoal lá e pelo menos faça uma faça uma de potação tá de preço pra ver o que fica melhor o cloreto de cálcio ou o caforte ok mas ou seja eu preciso pensar em reposição de nitrogênio fósforo e potássio pra quê pra ter uma área do feno desse jeito o merda aqui lá de Minas da região de Uberaba essa área de produção aqui de feno aqui tá o que eu quero é que você tenha o teu campo desse jeito por cinco dez quinze vinte anos que você trabalhe com a manutenção da sua feitilatola pra que você consiga alta produtividade e consiga manter essa produtividade por cinco dez quinze vinte anos tá fazendo adubação de manutenção se for necessário adubação de correção bem feita e como conclusão aqui eu quero deixar três tópicos aqui que é importante você fazer adubação de correção pra você sair daquele nível crítico e chegar aqui no seu nível adequado tá essa adubação de correção você tem que fazer isso quem vai dizer o quanto vai aplicar de cada produto vai ser nada solo pra você levar o seu pH nesse patamar adequado pra você levar o seu nível de força no seu patamar adequado pra você levar o seu nível de potássio no pH no patamar adequado tá ou seja não dá pra pensar pra ser um produtor eficiente não dá pra pensar pra ter alta produtividade se eu não quiser andar no solo e fazer adubação de correção caso haja necessidade como outra conclusão também tá adubação de manutenção tem que ser criteriosa tá você não pode deixar de esgotar a fertilidade do solo e esse esgotamento na quantidade de potássio geralmente ele é lento o produtor não vai percebendo quando ele cai em si ele vê que a produtividade ele tá muito comprometida tá e pra você fazer uma adubação de correção do potássio que é claro se você sai de meio pra levar pra dois ou pra levar pra três é muito caro tá então cuidado você produz feno cuidado com adubação de manutenção cuidado com potássio como conclusão também eu quero falar do agifé porque se utiliza muito o agifé na produção de feno eu sou particularmente fã do agifé porque eu falo que o agifé como ele é um adubo organo mineral né ou a classificação correta dele ele é espetacular ele tem aminuaço ele dá um conhecimento violento só que enquanto ele tem 4% de nitrogênio no agifé L40 ele só tem 1% de potássio se você trabalha só com agifé você vai ter problema depois o agifé é espetacular mas você tem que complementar com potássio e com potássio e está aqui a área que a gente falou inicialmente eu acredito que hoje você vê essa foto aqui ou agora depois aqui você vê essa foto e fala é Rodolfo realmente essa área tem muito o que melhorar né eu falo que tem realmente e essa área foi melhorada então nós fomos chamados para resolver o problema de produção de feno dessa propriedade nós encontramos essa área que eu vou dar como exemplo nessa situação nós fizemos a coleta de solo mandamos para o laboratório fizemos a análise fizemos as ações de correção calcário fósforo potássio tudo planejamento fizemos a adubação nitrogenada aí tá e essa foto que vocês veem no canto aí embaixo a estrelha foi no dia 17 de outubro o dia da primeira avaliação dessa área onde eu comecei o trabalho com a correção com a adubação de correção com a aplicação de nitrogênio na quantidade correta veja aqui em 36 a mesma área essa área é chamada área de eucalipto por causa ela tem esse eucalipto aqui à direita aí é uma é uma árvore de eucalipto tá uma árvore isolada de eucalipto então essa área é chamada a quadra de eucalipto ó no dia 17 de outubro está desse jeito quando a gente foi lá para iniciar a avaliação e o que teria que ter feito na área 17 de outubro imagine que aqui ainda a gente coletou o mato solo mandou para o laboratório aguardou o resultado fez planejamento aí a propriedade entrou em cotação de nutrientes de calcário fez aplicação está aqui no dia 16 de janeiro tá a mesma área está aqui no dia 29 de janeiro ela coletou esse feno tá ou seja quando eu faço um manejo criterioso de adubação em produção de feno eu saio de uma situação assim e vou para uma situação assim inclusive essa área eu conversei agora agora tarde antes da palestra eu conversei com o gerente lá a gente fez a conta eles colheram 648 partes por hectare e fecharam porque esse ano de janeiro choveu bastante né então eles não conseguiram cortar e acabaram atrasando um pouco a área por causa de muita chuva né mas 648 partes por hectare repito saindo de uma área assim tá passamos por isso e chegamos nisso manejo adequado de adubação em feno tá é o nosso objetivo é que você produtor de feno você consiga não apenas produzir isso mas manter a sua área numa produção dessa por muito tempo tá e eu quero então aqui agradecer pela oportunidade aqui embaixo estão os nossos contatos o whatsapp o instagram que a gente fala muito sobre a parte de adubação para adubação não manejo de feno manejo de impacto diário tá o nosso meio estamos na posição tá e aí o pessoal quiser fazer perguntas estamos abertos aqui eu já vi que tem uma pergunta aqui se adubação de potássio deve ser anual ou após cada corte tá essa pergunta aqui mas eu quero falar que se você trabalhar com cloreta de potássio a cada corte cloreta de potássio é sal sal ele se dissolve e ele é lixiviado com as chuvas e mesmo com irrigação se você trabalhar com a corte você pode fazer a cada duas ou três cortes você pode fazer uma aplicação tá então já vi essa pergunta aqui estamos à disposição a pergunta aí mais uma vez obrigado pela oportunidade senhor Rodolfo a apresentação do senhor foi tão sensacional tão completa que nem teve muita pergunta por enquanto o pessoal está assistindo ao longo da apresentação respondeu e de qualquer forma também se o pessoal depois tiver fazer suas perguntas perguntas e depois repito está aqui o nosso whatsapp está aqui o nosso instagram e está aqui também o nosso email estamos à disposição aí o importante é manter a produtividade adequada opa chegou uma pergunta aqui do Giovanni Rodrigues Prado ele pergunta após efetuar a adubação de correção no caso de pastoreio direto como deve ser a adubação de manutenção aí está falando em pastoreio em termos de pastagem eu mudo mudo o conceito eu falei aqui que a gente faz o alicerce do pasto do pasto da forragem seja para corte seja para pastoreio direto o que que o alicerce repetindo eu corrigi pH eu corrigi o fósforo corrigi o potássio se eu comprar uma construção depois que eu fiz o alicerce bem feito eu vou construir parede eu vou subir parede se eu for pensar com um passo para animais seja bovinos seja equinos seja ovinos a partir do momento que eu fiz o meu alicerce eu tenho um potencial de crescimento muito grande durante um certo ponto o crescimento é linear a resposta é linear em que termos linear em que termos ela linear se eu dobrar a quantidade de nitrogênio ele dobra a quantidade de pastos se eu triplico a quantidade de nitrogênio ele triplica a quantidade de pastos tendo feito o alicerce bem feito ok bom como que eu vou trabalhar a adubação nitrogenada em pastagem a partir do momento que eu fiz o meu alicerce certo eu vou calcular quantos quilos de nitrogênio eu vou precisar colocar e isso vai dependendo o que de quantos animais eu vou colocar por hectare se eu trabalhar com dois animais por hectare é uma quantidade de nitrogênio se eu trabalhar com quatro animais por hectare é uma quantidade de nitrogênio se eu trabalhar com dez vacas por hectare que o pasto suporta dez vacas por hectare claro eu vou trabalhar com uma quantidade muito maior de nitrogênio e claro se eu vou trabalhar com dez vacas por hectare eu preciso também além da adubação implantar o sistema rotacionado muito bem planejado se eu vou trabalhar com uma lotação baixa, eu faço uma adubação de cobertura de nitrogênio. Se eu vou trabalhar com uma adubação maior, eu divido em duas vezes, divido em três vezes, divido em quatro, conforme, isso é no planejamento, conforme a lotação que eu vou colocar, se eu vou colocar uma lotação muito alta, eu vou precisar de uma adubação muito alta, aí eu parcele mais vezes, o nitrogênio. Se eu vou trabalhar com uma adubação mais baixa, eu vou precisar de uma quantidade menor de nitrogênio e posso fazer a aplicação por ano. Então, isso faz parte do planejamento da adubação em termos de qual é o que eu A adubação de correção é uma só no começo das águas, a gente faz análise só agora e faz correção. E depois, só adubação nitrogenada ao longo do período da chuva, ou se você estiver embaixo no pivô, aí não é problema, mas conforme a quantidade que você quer de animais, é a quantidade que você vai colocar de adubação nitrogenada. Mas aí está aí uma sugestão para uma palestra, falar sobre adubação em passagem, em passejo direto, não em adubação para a área de penação. Maravilha! O José Vasconcelos está perguntando se o senhor vai disponibilizar a apresentação. José Vasconcelos, a apresentação vai ficar gravada, fica disponível no site da Verde no canal da Verde no YouTube. O site da Verde é www.verde.ag. E eu tenho certeza que se você enviar um e-mail para o senhor Rodolfo, ele te encaminha também por e-mail a apresentação, não é, senhor Rodolfo? Muito bom! Senhor Rodolfo, eu gostaria muito de agradecer a apresentação do senhor, foi muito, opa, surgiu uma pergunta do Diego aqui. 45 minutos, prorrogação do segundo tempo, Diego. Em cultivo de feno, considerando que aplicarei 200 quilos de ureia, faço de uma só vez nas primeiras 72 horas para incentivar o perfilhamento ou faço parcelado com a segunda com sete dias do Corete. Você pode fazer em duas vezes. Eu faria em uma vez só, tá? Por quê? Eu estou imaginando que você vai aplicar essa ureia prevendo essa chuva que eu falei. Se você está prevendo essa chuva, a ureia, ela vai ser incorporada no solo e já não vai ter problema mais de volatilização, tá? Agora, o que ele falou, uma coisa que é importante aí, é que o quanto mais rápido eu coloco a adubação da ureia após o corte, é melhor. A partir do momento que eu faço o corte, eu ligo o meu cronômico, contando o tempo por o segundo para o próximo corte. Se eu faço o corte, e eu espero fazer novo corte com 30 dias, se eu faço o corte e leva 10 dias para fazer a adubação de cobertura, o capim vai ter a resposta de adubação, vai ter a resposta em crescimento, 10 dias depois. Eu já não vou conseguir fazer o meu corte com 30 dias, vou precisar de 40 dias, tá? Ou seja, é ideal que eu faça a adubação de cobertura o mais rápido possível após o corte, tá? E tendo boas condições de chuva ou irrigação, eu faria tudo numa vez só. Eu colocaria aí, nós estamos falando 200 quilos por hectare, nós estamos falando 90 quilos de nitrogênio, eu colocaria numa vez só, tá? Porque é muito rápido, tem 30 dias para a planta absorver isso aí. Se você está tendo condições adequadas de chuva ou irrigação, não tem problema. Ok? Maravilha! Então, agradecer muito o senhor, senhor Rodolfo, pela apresentação, agradecer todo mundo que participou do evento hoje, que enviou perguntas. O senhor deixou o contato aqui, né, para quem tiver maior interesse, e eu vou passar a palavra para o senhor, então, poder fazer um fechamento, e depois eu vou encerrar mais esse encontro com o Gigante, senhor Rodolfo. Ok. Eu quero agradecer, então, a todos que estiveram aí nos ouvindo, né, acho que uma hora e meia, quase, né? E, realmente, o alerta que eu falo para todos os doutores de feno, pense muito bem na adubação. A adubação de feno, vocês viram aí que eu quis mostrar de uma maneira muito clara, que ela é totalmente diferente de uma adubação de passejo. É totalmente diferente, é totalmente diferente de uma adubação de soja, é totalmente diferente de uma adubação de milho, tá? Ou seja, se você trabalha com feno, que a sua fonte de rena é o feno, cuide bem do seu campo. E cuidar bem do seu campo significa trabalhar bem com a adubação. Você vai ter área de feno, e muita gente pergunta para mim, quanto tempo aguenta uma área de feno? Pode aguentar 10, 20, 30 anos, se você maneja ela bem, principalmente fertilidade, tá? Principalmente adubação. Estamos à disposição, os nossos contatos estão aí. E um grande abraço e obrigado por ter estado conosco nessa reunião. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, senhor Rodolfo, todo mundo que assistiu. Uma ótima noite para todo mundo. Quem estiver assistindo no canal do YouTube, muito obrigado. e espero que encontrem também outros vídeos aí interessantes. Obrigado para todos. Forte abraço. Obrigado, senhor Rodolfo. Obrigado.